Pela mina mó vadia, me deixou por um outro cara Se na verdade não faz ela uma vadista, tudo uma construção social De que ela tem que ser uma puta só porque ela não gosta de mim Mas na verdade é porque eu sou um nerd Aqui é o bonde do fracasso, precisando de um abraço Chego no compasso pra enfiar no meu braço Minha vida tá um caco e a tristeza tá batendo Aqui é a liga dos otarcos, só no ar não quem te vê Então segura esse moleque que ele tá suicida Tá querendo se matar, mas conheceu que não tem vida Foi pular do prédio, mas se isso o que ela disse agora Já tá com ideia, perguntando o que eu acho A vida é complicada e o Tupac já dizia Na real que disse isso, eu acho que foi minha tia Mas de qualquer modo, o ditado é assim Quem tem dinheiro come, quem não tem não dá pra mim Tô sempre atrás de ajuda, mas tudo que eu achei Foi o bem que estou que sentindo, eu decidi Então agora eu desisti e vou partir com uma melhor Que sei toda a minha vida e longa vida, alguém vai radical Aqui é o bonde do fracasso, precisando com um abraço Chego no compasso pra enfiar no meu braço Minha vida tá um caco e a tristeza tá batendo Aqui é a liga dos otarcos, só no arrependimento Aqui é o bonde do fracasso, precisando com um abraço Chego no compasso pra enfiar no meu braço Minha vida tá um caco e a tristeza tá batendo Aqui é a liga dos otarcos, só no arrependimento Então segura esse moleque que ele tá suicida Tá querendo se matar, mas ninguém sei o que não tem vida Foi pro lado velho, mas tudo que é isso Agora já tá no ideia A vida é complicada e o Tupac já dizia Na real que disse isso, eu acho que foi minha tia Mas de qualquer modo, o ditado é assim Quem tem dinheiro come, quem não tem não dá pra mim Mas de qualquer modo, eu acho que foi minha tia